Papara Lá no majestoso Se você nunca foi a São Paulo Em São Paulo tem feijão Em São Paulo tem café Venha para ser um fã Da morena lá do Se você nunca foi a São Paulo Se você nunca foi a São Paulo É a terra da garoa É a terra do algodão Venha no primeiro trem Que eu vou lhe esperar Na estação Papara 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 Ver o diamante negro Lá no majestoso Pacaegu Se você nunca foi a São Paulo Deve Se você nunca foi a São Paulo Deve Ver o grito do Ipiranga Ver o salto do Itú Ver o diamante negro Lá no majestoso Pacaegu Se você nunca foi a São Paulo Deve Se você nunca foi a São Paulo Se você nunca foi a São Paulo Deve 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 Obrigado.